A Cláudia mandou um e-mail para uma comunidade perguntando, falando a história dela, da descendência de Novoleira perguntando o que tinha para fazer em Novoleira se tinha algum ponto turístico Nós fomos recebidos na prefeitura e o nosso guia turístico está sendo o vice-prefeito o conselheiro e a presidente da assistência social agora chegou o padre da igreja aqui Esse é o padre da igreja São apenas casados, são no viagem de noite e precisamos de visitar Ah, bem! É origine de... É origine, sim Tivemos para inglês Tivemos encontrado a Graziella Tivemos encontrado a Graziella A Graziella A Graziella Che é risalita Que piacere Não sabe bem inglês Português, né? Não, mas fala bem, português, fala bem italiano Não, mas capisco. Capisco tudo Capisco tudo C'è una bella chiesa in esta cidade M'ho mai pensado... Dêi, tu que é bella Bela, sim, bella Grazie, né? O reino de Graziella Grazie, mano Não, não está, não tem um pai.